General Cupelipa, proibido de visitar filho adoentado que está internado fora do país. General Cupelipa, este senhor está a sentir, epá, o que é bom pra tosse? Este senhor está mesmo a sentir a maquiavelice do João Lourenço, ok? É bom que as pessoas também possam, epá, tomar algum conhecimento com as realidades que o senhor Cupelipa está a viver. A primeira vez ele tentou sair pra tratar os seus problemas de visão. General falou, não, fica aqui, fica aqui comigo aí. Agora, ele quer ver o seu filho estar doente. General Cupelipa, não, 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 fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, 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 aqui. Um homem maquiavélico que comeu, roubou, destruiu o nosso país. Agora, está nas mãos de um homem 50 vezes pior que fala pouco, mas pica, pica, pita-lhes pica. Epá, epá, eu não concordo muito com as dicas do Jeló, mas epá, eu não sei, né? Cupelipa está provado o próprio veneno. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi pra vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais um nosso canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o nosso like, porque é muito importantíssimo. E aqui não vai perder nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades, está difícil tratar passaportes, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem, está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança, porque hoje eu vou trazer para você que quer bem como viajar a solução para isso. Contacte agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto e a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto, pode escrever. O antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Manuel Euderviera Díaz Júnior, Cupelipa, vê-se impedido de viajar para o exterior do país para acompanhar de perto um dos seus filhos, Cupelipa Júnior, o famoso Bochecha, que se encontra a receber tratamento médico em Espanha, país também onde foi a primeira dama quando estava doente, que já voltou na banda, mas é lá também onde ela foi tratar a sua saúde. Espanha. É pá, eu acho que o sistema de saúde lá em Espanha está muito curioso, né? Todos estavam lá na Espanha, como então? O impedimento Cupelipa está relacionado a uma interdição de saída movida pelas autoridades na sequência de problemas judiciais. A última vez que esteve em Espanha foi em 2021, altura em que esteve acompanhar um outro filho, Said Pita Gros Vieira Díaz e um irmão de nome, Paulino José Vieira Díaz, que estava a receber tratamento médico em Barcelona. O Cupelipa era o elemento da família que acompanhava eles de perto. Quer dizer, todos os membros da família do Cupelipa quando ficam doentes, que nem estão em Espanha, eles não complicam muito, dor de cabeça, febre tifoide, vamos lá, visto, vai lá no New York, toma lá, sobe lá, em Espanha, chegaram lá. E nós, doentes, Maria Pia, gangula, morreste, duro. Se o Cupelipa, no tempo que estava no Power, na cadeira máxima, fizesse as coisas como devem ser, talvez mora, aqui teríamos os potentes que tratam bem, mas não, chefe, o país está bom, o país está com o Iá, colocaram o Zé Duas a tomar decisões péssimas e o país não evoluiu. Agora, ele está a sentir na pele o que é sofrimento. Ah, vai mesmo no quê? Um gangula. E aí, no cardeal Dom Alexandre. Epa, o filho já foi lá na Espanha, né? E aí, mas o pai não pode ver. Vamos só lhe ver em videochamada, tá vendo? E aí, eu não quero solução. Lembrando que ele também foi impedido de ver o Zé Duas quando estava perto de morrer, ok? Pois ele não tinha direito de sair do país por causa mesmo dos seus problemas que ele tem judicialmente, que também, epá, não sei, até hoje não lhe prendem porquê, também não sei. O gelou e viu que não. Eu não vou te prender, mas vou te prender aqui em Angola. Não na cadeia na CCL, mas vou te prender aqui no nosso moceco. Vais ficar aqui dentro, vais girar. Malange, Benguela, Ouija, Biê, só. Luanda, só. Portugal, not. Espanha, not. Mas estás preso. É uma prisão básica, eu acho. Porque ele tem que ficar mesmo preso mesmo na cadeia, mamã. Mas essa prisão aqui pro gelou já foi suficiente, né? Enfim. Isso aqui, que o gelou está a fazer, não é combate da corrupção, não. Pois ele trabalha com os próprios corruptos, os Eudertrudes Costa, estão lá, a bomba com ele. Ele só tirou da jogada aquelas pessoas que não dançaram a sua música. Então, ele viu que não. Se você não dançar a minha música, então você não faz parte da minha dança. Então, estás fora. Agora, se você dançar a minha música, estás comigo, estamos juntos, vamos roubar. Mas, sem a minha música, não tem dança aqui. E possivelmente que o Pelipa não dançou com o gelou, por isso, foi, pouco a pouco, sendo afastado do banquete. Mas, isso aqui, particularmente, não significa que não. O gelou está a combater os corruptos, não. Está apenas a castigar aqueles que ele considera inimigos. Ok? Aqueles que roubam de verdade também, não está lhes, não está lhes, não está lhes, não está lhes, não está lhes o que? Os, o, o, o João Borges. Trabalha até hoje. O, o, o Joel Leonardo, então. Meu Deus. Ai, engaçeteira. Grande corrupto. Até filho dele está na folha de salário. Já teve até, epá, o apoio. O, 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 o abraço do gelou. Então, não há dúvidas que gelou não está a combater nada. Está apenas a combater aquele juiz que não está a mandar com ele. O Tavares, não foi apanhado, não foi apanhado com 250 mil dólares no aeroporto? Está onde o Tavares? Aconteceu o que com o Tavares? Não aconteceu nada. E não vai acontecer também nada. Por quê? Está a caminhar com gelou. É matemática fácil, minha família. Não vamos aqui no geludique, não. O gelou está a combater, não. Nós vimos que o gelou se movimentou. Usou o nosso dinheiro para tentar prender a Isabel lá em Dubai. Não conseguiu. O Manoel Vicente. Quando é que vão prender o Manoel Vicente? Quando é que vamos ver movimentações para prender o Manoel Vicente? Quando? Estamos à espera. Está aí o problema do país. É muita falância do camarada João Lourencinho. Ele fala muito, mas faz pouco. Ok? Ataca alguns, protege outros. Isso não é combate a corrupção. Isso é seletividade. Isso é separação. Minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acha justo o que o gelou está a fazer ou não? Impedir o Cupelipa de sair do país para tratar o seu problema e ver os seus filhos no hospital? É justo ou não? Quero ver a tua opinião dos comentários deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para mais vocês ter acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a Samashira agora. Ficamos por aqui, família. Ficamos por aqui, família.